Promessa é dívida! Bem-vindos a Xerém! Vamos ver se eu consigo filmar um pouquinho pra vocês aqui. Aí o campo do Fluminense, né? Centro de treinamento. Isso, filma ali, filma ali. É grande, né, gente? Ali a placa, ó, que eu tirei a foto. Bem-vindo, Xerém, hein? Bem-vindo, o Xerém é bom demais. Isso aqui é aquela reta que eu falei da vaquejada. Sem nem ser essa reta, né, eu creio. Eu acho que é. Aí lá na frente eu vou mostrar os prédios. Eu acho que agora de manhã dá pra pegá-los bem legal, eu acho. Os prédios construídos. São mais de 20 prédios. Dá uma segurada aí pra não ficar grande o vídeo. Gente, olhem isso aqui. Olha só. Deixa eu chegar ali mais pra frente. Eita, Jesus! Olha, gente, não falei que eram mais de 20 prédios sendo construídos? Aqui na placa diz 2.692 unidades entregues no estado do Rio de Janeiro. Mas é a placa da BRZ Empreendimentos. Olha isso. Nenhuma página divulga isso, né, gente? Eu mesmo vou atrás da notícia. Que legal, né? Agora, aqui tem cara que é pra vender, tá? Olha aí. Aqui tem cara que é pra vender. Não tem nenhuma informação. Só estou divulgando. Aí é a frente, ó. Do mesmo prédio. Portal Recanto das Alpinas. Fica aí. Uma maneira de você conhecer um pouquinho. Mantiqueira Xerém. Caramba, né, cara? Quem diria que aqui ia ficar assim totalmente povoado. Quem diria? Um beijo no coração. Siga o meu canal no YouTube e minhas redes sociais da Creche da 5 de Maio. No YouTube é Engenho do Porto, Duque de Caxias. Tá bom? Um beijo, pessoal. Vamos juntos.